Muito boa noite pra você, tá? Boa notícia, a sexta-feira foi de sol e o calor, como é que fica o final de semana? Vai ser bem parecido, Márcia. Boa noite pra você, boa noite pra você que nos acompanha. Olha, as temperaturas ficaram elevadas ao longo de todo o dia hoje no estado, em semana a condição vai ser parecida, mas é claro, não se descartam os temporais. Essa noite em algumas regiões, inclusive, hoje à tarde em Bom Jardim da Serra teve chuva de granizo, a gente separou imagens pra mostrar pra você, granizo foi registrado com essas imagens feitas por um morador da cidade da Rana, Bom Jardim da Serra. Ainda pra hoje há risco de temporais com chance de novo de queda de granizo, mas principalmente pra áreas em amarelo, no mapa que aparece aqui pra você. compreendem a área do Meio Oeste, também na Serra e Litoral Sul. Essas áreas é que tem o risco maior pra esses temporais nessa noite. E a gente consegue ver a aproximação dessas nuvens ao vivo, nas imagens de satélite, olha só, justamente pra essas regiões. Tanto no Meio Oeste, quanto Serra e Sul do estado, as nuvens de chuva já estão chegando. É a influência de um cavado, que é uma área alongada, de baixa pressão, e que favorece esse aumento de nuvens e provoca chuva. Amanhã, o dia deve ser de sol em todo o estado, com risco de chuva isolada para... Olha só, a condição muda bastante de sexta pra sábado. Mas faz calor e as máximas chegam a 30 graus em várias regiões. Olha só, em Joinville chega a 30, faz 32 em Itajaí e Criciúma, e esquenta mais em Blumenau, onde a máxima chega a 33. Destaque hoje para as cidades do norte do estado, Penha e São Francisco do Sul chegam a máximas de 32 graus nesse sábado, e em Jaraguá do Sul a máxima chega a 33. No domingo, a condição também é parecida, sol e temperaturas em elevação, e a máxima atinge picos de 33 em Criciúma, no sul do estado, e 34 em Blumenau, no Vale do Itajaí. Os temporais também devem ser registrados no domingo, mas à noite, e principalmente nas áreas que fazem a divisa com o Rio Grande do Sul, por conta da aproximação de uma frente fria do estado vizinho, que traz chuva para a noite do domingo e também para a madrugada de segunda-feira, Márcia. Mas a princípio, então, final de semana de Páscoa com tempo bom.